Olá meu povo, bem-vindos a mais um vídeo deste que é o nosso canal e começos mais um blog desta vez em Bigo eu literalmente esperei chegar para começar o blog porque eu tinha um bocadinho de receio que não fosse possível atravessar a fronteira mas aqui estamos, depois de andar tipo meia hora à volta a tentar estacionar finalmente encontrei um sítio meio residencial o palpite fica assim um bocadinho longe do centro mas tudo bem, temos tempo, vamos andar só espero depois saber onde é que deixei o carro espero que isto não seja assim um sítio perigoso digo-lhe para deixar aqui o carro mas tem muitos outros carros então está tudo bem basta não deixar nada à vista e tentar passar despercebido se bem que um carro português no meio de espanhóis não passa assim um ligeiramente despercebido mas tudo bem e é isso viemos ver as luzes de Natal e podemos tentar documentar um bocadinho da tarde e da noite por assim dizer e é isso, espero que goste O que é isso? O que é isso? O que é isso? Portanto, estamos numa das ruas principais de Vino e neste momento foram acesas as luzes, e as luzes devem ser cerca de 6 horas, então começou ligeiramente a alhecer. E é isso. E podemos dizer que é um dos sonhos que foram precisados, uma vez que eu queria muito vir cá, beber dos doces, mas devido a toda a pandemia, estava com medo disso não poder acontecer. E está tudo muito lindo. O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto